Fala pessoal, Marco, fico aqui pra mais um vídeo, e adivinha onde é que eu tô? Tô subindo aqui o comecinho da grande morada da China, e óbvio, aproveitar pra fazer um videozinho pra te agregar um pouco de valor. Olha só, eu quase quero compartilhar com você aqui, que eu acho que pode te ajudar. Oba, tudo bom? Que é o seguinte ó, saber que não se sabe, isso é humildade. Pensar um sábio que não sabe, isso é doença. Saber que não se sabe, isso é humildade. Pensar um sábio que não sabe, isso é doença. Ou seja, primeiro de tudo, pra você realmente melhorar seus resultados sempre, principalmente em relação a negócios e tudo mais, a primeira coisa é você saber que você não sabe tudo. e principalmente as pessoas começam a empreender e tudo mais, elas geralmente começam a empreender em algo que elas talvez não tem tanto conhecimento. Então, quando você começa de uma postura de humildade em relação às coisas, você pode ter certeza que você vai perceber que toda pessoa que você encontra pode te ensinar alguma coisa. E isso é incrível. Só que além disso, muitas pessoas, elas primeiro querem opinar sobre algo que elas não sabem, isso é horrível. E segundo, você tem que perceber e ter o discernimento de ver quem realmente você vai ouvir. Não é toda pessoa que tá preso aqui falar pra você, mas eu acho que não sei o que, você vai ouvir. E esse discernimento, ele não tem nada a ver com a humildade que a gente fala. Quer dizer, você vai ter a humildade de perceber que você tem que aprender sempre, melhorar seus resultados sempre, mas ao mesmo tempo você tem que ter a sabedoria pra saber discernir quem que você vai ouvir. Porque é importante que você tenha mentores, é importante que você realmente utilize essas informações pra melhorar seus resultados. E principalmente a gente tá aqui ó, olha que legal, deixa eu te mostrar. Na entrada da muralha. E aí que tá, como eu sempre falo, você não constrói nada grandioso sem planejamento, sem propósito, sem a humildade de aprender como fazer. Então, pensa nisso, esse é o vídeo de hoje e bora subir lá. Fala pessoal, Marco lá, fico aqui pra mais um vídeo. E adivinha onde é que eu tô? Tô subindo aqui o comecinho da grande muralha da China. E óbvio, aproveitar pra fazer um videozinho pra te agregar um pouco de valor. Olha só, depois eu quero compartilhar com você aqui, que eu acho que pode te ajudar. Opa, tudo bom? Que é o seguinte ó, saber que não se sabe, isso é humildade. Pensar um sábio que não sabe, isso é doença. Saber que não se sabe, isso é humildade. Pensar um sábio que não sabe, isso é doença. Ou seja, primeiro de tudo, pra você realmente melhorar seus resultados sempre, principalmente em relação a negócios e tudo mais, a primeira coisa é você saber que você não sabe tudo. e principalmente as pessoas começam a empreender e tudo mais, elas geralmente começam a empreender em algo que elas talvez não tem tanto conhecimento. Então, quando você começa de uma postura de humildade em relação às coisas, você pode ter certeza que você vai perceber que toda pessoa que você encontra pode te ensinar alguma coisa. E isso é incrível. Só que além disso, muitas pessoas, elas primeiro querem opinar sobre algo que elas não sabem, isso é horrível. E segundo, você tem que perceber e ter o discernimento de ver quem realmente você vai ouvir. Não é toda pessoa que tá precisando falar pra você, mas eu acho que não sei o que, você vai ouvir. E esse discernimento, ele não tem nada a ver com a humildade que a gente fala, quer dizer, você vai ter a humildade de perceber que você tem que aprender sempre, melhorar seus resultados sempre, mas ao mesmo tempo você tem que ter a sabedoria pra saber discernir quem que você vai ouvir. Porque é importante que você tenha mentores, é importante que você realmente utilize essas informações pra melhorar seus resultados. E principalmente a gente tá aqui, olha que legal, deixa eu te mostrar. Na entrada da muralha, e aí que tá, como eu sempre falo, você não constrói nada grandioso sem planejamento, sem propósito, sem a humildade de aprender como fazer. Então, pensa nisso, esse é o vídeo de hoje, e bora subir lá.